A paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, meus irmãos, de todo o Brasil. Estamos aqui com o pastor Aronso do Carmo, aqui em Guarulhos. Estamos aqui fazendo missões. Pela manhã estivemos fazendo evangelismo e missões com toda a juventude. E agora estamos aqui nesta comunidade. Qual o nome dessa comunidade aqui, pastor? Jardim das Olivas. Aqui, irmãos, estamos aqui para proclamar o ano aceitável do Senhor. Deus vai impactar este lugar. E declaramos que todo espírito de violência, toda malignidade contra Guarulhos, será repreendido pelo poder do nome de Jesus Cristo. Declaramos o milagre em nome de Jesus. Fiquem na paz.